Fala pessoal, beleza? Meu nome é Henrique Lima, esse é o canal 7 Martins, sejam bem-vindos E galera, eu vou estar mostrando um pouco aqui da estante, né? Ontem foi o dia do colecionador e eu não fiz vídeo Mas pra não deixar batido, eu vou estar mostrando aqui e falando um pouco sobre colecionador, né galera? Não só de filmes, como outros colecionadores também Primeiramente galera, eu queria parabenizar todo mundo que é colecionador Quem não é, pensa que é uma besteira, né? Que é fácil O que a gente faz, o que a gente zela, né? Mas não é galera, isso é importante Estar aqui pra todos os colecionadores é uma grande honra galera A gente pegar um item da coleção É um prazer imenso, só sabe quem é colecionador mesmo Não importa o que você colecione Você é colecionador, você sabe a importância dos seus itens Entendeu? E aqui galera, ó Eu tenho, essa parte aqui é só dos Blu-rays Eu daqui a pouco vou dar uma distanciazinha pra vocês verem Vocês podem ver galera, ó Aqui tá todos os filmes da Marvel Tá vendo? Finaliza lá com o Thor Aqui ó Eu organizo por ordem alfabética, né? Aí aqui galera, ó Temos Missão Impossível, o I-5 Que todos eles é em Blu-ray Olha galera, essa parte aqui, ó Até aqui É... Temos a coleção do Piratas do Caribe Tão vendo? Tudo com PM Aí aqui começa galera, a Pixar Começa com carros Podem ver, ó Aí no outro, na outra parte aqui, ó Nós já temos Aqui ó Toy Story Up Valente Viva Wally Todos eles são Pixar galera Aqui nós temos a coleção do Shrek Star Wars E aqui galera, ó Eu tenho outras coisas, outros itens de coleção também Vocês podem ver, ó Mil e um filmes para ver Né? Eu vou tá... Tem um vídeo galera Eu vou... Vou mostrar Em um vídeo Todos esses... Esses detalhes aqui pra vocês Dessas... Outros objetos, né? De coleção Aqui galera, ó Em DVD Aqui ó Temos mais Aqui é com C, né? Temos a coleção do Chapri Temos aqui o Chapri Aqui é interpretado galera Por Robert Down Jr O nosso homem de ferro, né? Eu não sei se vocês conheciam É... Esse filme Aqui ó Galera, quem quiser conhecer mais dessas edições Passei algum aqui E você ficou interessado em ver a edição Deixa aí nos comentários Que eu vou fazer com o maior prazer O vídeo mostrando essa edição pra vocês Beleza? Ó galera, eu gosto muito demais de clássico Karate Kid Estão vendo, ó Tem vários, vários clássicos galera Aqui que... É... Vale a pena a gente ter na coleção, ó Terminador do Futuro Tem todos Cavaleiro dos Zodíacos Aí você pode perguntar Cavaleiro dos Zodíacos, né? Com C Mas aqui tá Os Cavaleiros dos Zodíacos O Homem nas Trevas Temos aqui a Trilogia do Poderoso Chefão Vocês estão vendo, ó Coleção Taxi Coleção Superman Temos coleção Transformers Então galera Se vocês gostaram Quer ver alguma Comenta Se você é novo Se inscreve no canal Se você Gostou Dá o joinha Que eu vou saber Que vocês gostaram Eu vou fazer mais vídeos Então galera Eu quero agradecer a todos vocês Aos canais parceiros Parabéns a todos os colecionadores Ou de qualquer coisa Vocês são demais Então galera Espero vocês no próximo vídeo Valeu E até a próxima